Agora vai tá todo mundo Bufado em Diablo 4 Filhos e filhas, mestres e mestras Na sexta-feira passada, agora é dia 16 A Blizzard fez uma livezinha Explicando pra gente como é que vai ser o esquema agora Teremos um grande patch De atualização que deve trazer Vários buffs pras classes Mas principalmente Para os builds que dependem de geração de recurso De acordo com eles Os builds que dependem de recurso Funcionarão melhor Sinceramente, eu vou amar essa parada Porque eu jogo de druida Druida depende do que, filho do ódio? Pura e instantaneamente de recurso Sim, eu usei instantaneamente Porque você precisa na hora Você tá na treta e você precisa do negócio na hora Você tá lá, usabilidade base Pá, pá, pá Usabilidade base Encheu o espírito Casta uma principal e meia, acabou teu espírito Você fica puto, irritado, já era sua vida Essa matemática, essa dinâmica não funciona E demora Demora tanto pra opar com druida Eu só consegui otimizar um pouco Meu build quando cheguei perto do level 56 Então isso daí Pra mim, cara, vai ser fenomenal Imagino que outras classes Também sofram um pouco disso Mas druida sofre mais Bem mais, bem mais, bem mais As masmorras agora No nível pesadelo No endgame Darão mais XP E também mais recompensas Já tava na hora, já, né? De ter uma recompensinha melhor Você não concorda comigo? Porque olha quantas Dungeon Final Recebe nada O que me deixou muito feliz É que eles vão balancear o drop Porque, cara, eu vou falar uma coisa Vamos falar de item único Até agora eu tô nível 64 E eu já liberei até a dificuldade 4 Eu consegui, de arma que eu precisava Três armas As três armas eram idênticas Três cajados lá Que falavam que Pra build de quem usa Transformação em druida Eu não uso Transformação em druida Meu druida destrói o próximo Somente com o transmogzinho dele Eu gosto de transmog Gosto de me sentir estiloso Enquanto eu tô jogando No PVP eu tô sentando a porrada Na galera de 10 níveis acima do meu Tô explodindo eles Entendeu? Por quê? Porque eu faço o build com carinho Faço o build na decência No despacito Na deliciosidade Você entendeu? Mas Se eles conseguirem ajustar esse drop aí Nas masmorras Pesadelo Pô Dropa um unicozinho Delícia pra gente Sabe? Começa a diversificar um pouco mais Eu tenho um amigo meu Que eu jogo junto E os filhotes, cara Não conseguem Numa masmorra nível Sei lá 21 Pesadelo Que você joga em 2 Você não consegue um item único Você não consegue Sei lá 2 Ou nem um lendário É complicado o negócio Tem que balançar essa parada Filhos Tem a galera muito melhor que eu Que fala muito melhor que eu Que sabe muito mais do game Do que eu Que joga muito melhor que eu Mas escuta Não sou só eu Que tô falando Toda A gringa Fala isso direto Tem que balancear Essa parada Você sabe que o mapa de Diablo É uma desgraça de enorme O negócio é gigante É magnífico É gigante É lindo demais Mas é enorme Então pras próximas temporadas E para os seus próximos personagens Você não vai precisar Ficar descobrindo o mapa inteiro Tudo que você descobrir Vai tá lá Lógico Você vai precisar Ativar os portais Você vai precisar Fazer as fortalezas Isso daí não tem como Porque isso aí faz parte do game E da parte de experiência De Diopá Você vai precisar fazer isso Mas você vai ter lá Pros próximos personagens Inclusive os altares da Lilith Também Isso também vai funcionar Pro renome Tá Pro renome dos altares E também para o renome Da descoberta de mapa A galera que joga no Hardcore Eu não sei Quem joga de Hardcore em Diablo 4 Para mim é insano Não bate bem Porque jogar Mesmo que eles consertem A experiência de Hardcore Vai ser muito complicado Vai ser complicado demais Porque é um jogo online Jogar Hardcore online É instável pra caramba A não ser que você tenha A não ser que você tenha Uma internet absolutamente monstra Que destrua o próximo Aí você consegue jogar Mas a galera morrendo No desconecte filho O negócio é escroto demais Amor de Deus Se inscreve no canal Eu já estou com quase 100 vídeos publicados E eu estou com 500 e pouco inscritos Pelo amor da glória Do além Se inscreve Eu estou tentando O máximo Trazer o conteúdo aqui Está ficando difícil Não vou parar Mas está difícil demais Irrita muito Tá bom Provavelmente eles vão criar Um teste de gemas Porque sinceramente No game eu fiz uma stash Um balzinho Só pra gema Porque todas as gemas Que eu pegava Eu tinha que colocar Em algum lugar E como você Tem as impecáveis No final do game Você tem que guardar Muitas outras gemas Então eu guardei Todas as filhotas Lá num balzinho especial Isso aí Com o SirFuckingT Eles se inspiraram Em Path of Exile O Path of Exile Ele tem um balzinho Lá só pras gemas Isso aí é muito bom Vale a pena E ótimo Parabéns Pessoal diabo Parabéns Outra coisa interessante Que eles falaram É que a maioria Dos jogadores normais Tipo não eu Mas os parça Que eu jogo Ainda não terminaram Nem a campanha Eu tô no level Acho que 64 Demora pra caramba Pra upar É uma desgraça Esse jogo Mas ao mesmo tempo Que é uma desgraça É muito lindo O game tá Nossa Viciado que eu tô Que eu não aguento mais Não consigo parar de jogar Minha esposa tá puta comigo Todo mundo tá puto comigo Até meu gato Tá puto comigo Mas vou continuar jogando Porque eu só tenho Que dar uma equilibradinha Vida e game Porque tá difícil Abraço Fiquem bem Tchau, tchau Tchau